Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Bom, contar um pouquinho da minha rotina pra galera que tá curiosa pra saber como funciona a rotina de estudante de medicina. Ontem foi um dia muito louco, porque não acordei muito cedo, confesso, acordei umas 7 da manhã, só que eu não parei um minuto depois que eu acordei, porque eu fui lá, resolvi gravar um vídeo pro meu canal no YouTube, porque eu esqueci que segunda-feira tava sem vídeo pra postar no meu canal, fui correndo gravar um vídeo, ficou bem bacana, dando conteúdo, uma dica bem legal sobre redação. A seguir, eu fui abrir meu notebook, peguei um Wi-Fi lá da faculdade pra resolver os meus investimentos na Bolsa de Valores, porque eu invisto profissionalmente desde 2014, eu não podia deixar parado sem cuidar, tá ligado? Porque é como se fosse uma planta investimento. Se você não rega, ela murcha rapidinho, mas em compensação, quando você rega todo dia, quando você é disciplinado, vixe, pode dar muitos frutos pro seu presente e pro seu futuro. Depois eu fui atender um paciente, tava lá internado na enfermaria, examinei o paciente e tal, coloquei os dados que eu captei do exame físico no sistema, depois eu fui almoçar rapidão. Depois do almoço, continuei cuidando dos meus investimentos na Bolsa de Valores, acabei organizando o meu projeto de redação, né, cuidando das minhas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Aí eu fui atender um paciente de ambulatório da cardiologia. Depois eu fui na biblioteca, estudei insuficiência cardíaca, estudei um pouquinho de dermato, distúrbio hidroeletrolítico, estudei pra caralho, meu. E depois, como se não bastasse, eu tive uma aula à noite. Só que o que acontece? Foi uma aula bem bacana, porque foi dada por um médico voluntariamente, porque ele falou que tinha muita dificuldade, né, na época dele, interpretar um negócio chamado distúrbio hidroeletrolítico, que é como se fosse um distúrbio... Não, desculpa, foi distúrbio ácido básico que ele falou. Que é aquele negócio de química, né, tipo hidrogênio, OH-, tem a ver com essas coisas. Pra você que pensou que fosse capaz de química quando entrasse na medicina, meu amigo, você tá muito enganado, porque ele vai ter bastante química, e inclusive vai ter algumas coisas de física também, tipo efeito Doppler-Fisor. Então, é tudo isso que te aguarda. Aí, eu achei muito bacana a ideia dele, porque ele disse que sentia um gap, sabe, sentia muita dificuldade em interpretar um exame chamado gasometria arterial, que tem a ver com esse distúrbio ácido básico que ele comentou na aula. Aí, ele falou que só foi entender isso mais tarde, e ele pensou, puta, cara, pro pessoal de agora não ter o mesmo problema que ele teve no passado, eu vou dar uma aula, tipo, sem compromisso, sem cobrar nada, gratuitamente, só por altruísmo mesmo, pra compartilhar conhecimento com essa galera. Eu achei isso muito bacana, porque tá muito relacionado com o propósito do canal Diogo Fukuda, que é esse canal no YouTube, e a Gold Academy, que é a empresa que gere o meu curso de redação online. O propósito que a gente tem é o seguinte, cara, a gente sabe muito bem o que é estar na pele de um cara que é medicina, sofreu dificuldades financeiras, dificuldades familiares, vários empecilhos, muitos não na cara, fracassos, falta de grana, família enchendo o saco, colega enchendo o saco, amigo enchendo o saco, tudo isso atrapalha. Enfim, pra não deixar você ir sozinhos e pra dar uma clareada sobre o que te espera no presente e no futuro, bem como dar algumas dicas, alguns macetes que podem ser úteis como ferramentas pra você acabar superando os problemas sem passar por tantos empecilhos, tantas desavenças que a gente passou, eu criei esse canal no YouTube despretensiosamente pra compartilhar conhecimentos e técnicas e facilitar a jornada dessa galera que tá em busca da tão sonhada medicina. Eu digo com convicção que vale super a pena, apesar da politicagem toda, apesar dos problemas, apesar da falta de moralidade das pessoas, eu digo que vale a pena, porque só o fato de você ajudar a recuperar o sorriso no rosto de uma pessoa, depois de uma consulta bem feita, cara, isso vale por, não apenas por todo o seu dia, mas por todo o investimento que você fez até agora, desde o dia que você nasceu, beleza? Se você quiser alavancar ainda mais seu sonho de passar em medicina ou passar em algum vestibular que traga propósito na sua vida, traga sucesso financeiro, te traga prosperidade, orgulho, status, etc, cara, tudo isso é muito válido. Então, pensando nessa situação, eu escrevi um e-book que eu tô distribuindo como um presente, tô distribuindo esse e-book gratuitamente, como uma forma de agradecimento pra galera que me acompanha. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa um like, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e baixa meu e-book gratuitamente. O link pra você baixar tá aqui na descrição do vídeo, é só você entrar aqui no link da descrição do vídeo. Vai te levar pro meu site, www.jogofucuda.com E você entra no meu site, deixa seu e-mail e você vai receber esse presentão diretamente na sua caixa de entrada, beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima. Fui, até mais!